Oi, eu sou o David. Nós achamos que é importante explicar como funciona um processo de implantação BIM. Talvez você nem tenha ouvido esse termo implantação, mas como eu disse na aula passada, é o processo de mudança de uma tecnologia envolvendo o processo interno de cada empresa. Então vamos imaginar que você trabalha ou tem um escritório de arquitetura com 10 profissionais, por exemplo, trabalhando e todos eles utilizam a ferramenta AutoCAD. Quando do uso do AutoCAD se construiu um processo ao longo de algumas dezenas, duas ou três dezenas de anos, por conta da ferramenta que se utilizava para elaborar os projetos e apresentar aos clientes finais, quase sempre construtoras ou incorporadoras, os seus projetos. Só que com a entrada de uma nova tecnologia, de uma nova ferramenta, esses processos vão mudar. porque essa nova ferramenta, o Revit, no caso, ferramenta Revit, ela está imbuída de um conceito, está dentro de um conceito BIM que rege processos diferentes, porque tem e pede informações diferenciadas. Para entender o conceito BIM, você tem que analisar que uma das conceituações da ideia do BIM, da forma de se trabalhar BIM é projeto integrado. Ou seja, você tem um único modelo tridimensional, ou seja, um modelo 3D, no qual todas as disciplinas estão ali inseridas. Ou seja, você que faz arquitetura, terá todo o seu projeto de arquitetura nos mínimos detalhes mas também toda hidráulica. Ou seja, aquela área de entreforro ali que você trabalha, você coloca o forro, coloca e já vem uma laje, você coloca uma laje. Tudo ali é preenchido com os projetos de hidráulica, elétrica, ar-condicionado incêndio, circuito interno de TV, cabeamento lógico. Então, quando isso acontece, você tem uma construção virtual. A construtora, por sua vez, vendo o potencial disso, quer esse tipo de projeto. Aí você vai perguntar assim, David, qual é o potencial disso? Simplesmente é analisar as compatibilizações, e não estou falando somente de interferência, às vezes são incompatibilizações de que um determinado sistema não pode ficar próximo ao outro, tá legal? Ela consegue enxergar e ver isso no mundo virtual, antes que na obra isso possa acontecer. David, mas isso já não é feito hoje? É feito sim, em AutoCAD, linha sobre linha 2D. Linha que não tem espessura, que não tem altura. Diâmetro de tubo, representado por uma linha que não aparece por essa linha em planta baixa, tá? A complexidade de se vincular, de se entender essa compatibilização é muito grande e somente bons e experientes profissionais conseguem fazer isso em 2D. O que na verdade eles fazem é ler em 2D e mentalmente raciocinar em 3D aquele elemento. No mundo BIM, isso é tudo em 3D e há uma facilidade de entendimento de todas essas disciplinas conversando entre si. E quando essa ausência de um trabalho mais efetivo nessa incompatibilização acontece e essas pranchas e esses projetos executivos vão para a obra, lá na obra acontecem os problemas de incompatibilidade. É aí que o dinheiro vai embora pelo ralo. Então você que é de construtora que está me ouvindo, pergunte, ou talvez você já saiba, ou então se você não sabe, pergunte, quanto é o gasto por retrabalho, por ajustes no projeto no decorrer da obra. A intenção do BIM, do conceito BIM, entre outras coisas, é fazer com que essas interferências, essas incompatibilidades, essas metodologias, essas soluções de engenharia sejam analisadas e vistas antes da primeira furação. No primeiro, pilar ser concretado. Me fiz entender? O mundo 3D permite isso e você vai aprender com este curso. Tá? David, você falou várias coisas, algumas são complexas, eu vou ter que voltar o vídeo. É, pause agora, volta o vídeo, assiste de novo. Tá legal? Depois que você assistiu pela primeira, pela segunda, terceira vez, você entendeu isso tudo, você começa a perceber que isso não é algo simples. Não, irmão, não é algo simples. Envolve vários profissionais, envolve várias coisas, envolve vários programas, não só o Revit, envolve áreas como orçamento, como o planejamento, obviamente envolve a obra, tá legal? Envolve compras, envolve compatibilização, envolve escritório A, escritório B, escritório C, envolve várias pessoas. Por esse motivo, não é como você entrar num curso, ah, fiz um curso aqui de AutoCAD, beleza, já estou pronto para o mercado de trabalho. Não, o processo, utilizando a ferramenta CAD, já está consolidado, todo mundo já sabe como trabalhar. Mas, utilizando o conceito BIM, uma ferramenta como o Revit, não é para, não está consolidado ainda, infelizmente. Eu estou trabalhando para consolidar isso, tá legal? Então, neste caso, requer uma consultoria, um processo que faz com que esse acontecimento, uso de nova tecnologia e novo conceito, possa acontecer de forma, ó, 10. Tá legal? Bom, eu tenho uma palestra que, em geral, leva uma hora e meia, essa palestra, explicando em detalhes como funciona um processo de implantação BIM. Eu vou tentar, em alguns minutos, explicar aqui com este único slide. Um processo de implantação BIM, seja qualquer consultor, tanto a mim, minha equipe, quanto meus colegas que trabalham com o mesmo, fazendo o mesmo trabalho, o mesmo trabalho, ele sempre, tudo sempre começa com o planejamento, é óbvio, que não podia ser diferente. Nessa área de planejamento, você analisa quais são os objetivos das empresas, quais são os parceiros, tipos, tipologia de projeto, grau de detalhamento de projeto, padrão de qualidade, os ISOs, caso eles usem. Então, faz toda uma análise e escreve o perfil da empresa, tá? Em termos de tempo, isso leva mais ou menos um mês, com várias reuniões, conversando com cada um dos parceiros, com cada colaborador, ok? Interno da empresa ou não, tá legal? Feito esse levantamento, é construído um plano geral de execução, tá legal? E apresentado para os coordenadores, para os representantes da empresa, seja escritório de arquitetura, ou de uma construtora, ou incorporadora, ou de uma empresa de sistemas, né? Hidráulico, ar-condicionado, ou elétrico, ou mesmo estrutural. Estrutural, já está fazendo em 3D, né? Muitos deles. Então, é apresentado esse plano, é aprovado esse plano, aí entra-se para a segunda etapa, que é o B-Mandate. O B-Mandate é a regra do jogo, é a definição dos padrões de qualidade, metodologia, uso de comandos, nomenclatura de famílias, blocos, pranchas e etc. e tal, pesos de expressão gráfica e por aí vai. O B-Mandate rege parâmetros, informações dentro dos parâmetros, então é um documento muito importante, que é com o qual é feita a terceira etapa, que é a customização. A customização em geral é feita pela minha empresa, ou seja, David, eu já vou ter um template de Revit direcionado à minha empresa? Yes! Template de Revit direcionado à sua empresa, com a sua prancha, com as suas famílias, com o seu peso de linha, de acordo com tudo que foi estudado lá no B-Mandate e que foi planejado na fase de planejamento, obviamente. Feito essas três etapas, aí é que vem o treinamento. Aí você me pergunta, puxa, David, agora que vem... É, porque os treinamentos, quando dentro de um processo de implantação, feito por uma consultoria, eles são altamente customizados. No treinamento dentro de um processo de implantação, o treinamento é feito com exercício, projeto do cliente, é utilizado o template do cliente, as famílias do cliente, o B-Mandate do cliente. Consequentemente, após o primeiro treinamento, todo e qualquer profissional da equipe, já poderá, logo após o treinamento, aplicar num projeto real. Ok? Falando em projeto real, vem a quinta etapa, que é o projeto piloto. O projeto piloto é aquele projeto real, desenvolvido, construído, elaborado, modelado pela equipe da empresa, utilizando todo o ferramental que foi desenvolvido anteriormente, só que com a assistência e o acompanhamento da consultoria. Ou seja, você está lá fazendo um projeto, passou pelas quatro etapas, lá direitinho no B-Lezes, aí você vai pegar um projeto real, aí você se engatou lá, que é normal, porque nem todo o treinamento do mundo vai prever todas as situações do dia a dia. Ainda mais num projeto novo, que tem suas próprias peculiaridades, suas próprias premissas. Ok? Aí o que você vai fazer? Engatei, e agora? Aí você liga para o David. O David já vai ter, ou alguém da sua equipe, acesso a esse projeto via Dropbox, via Autodoc, ou qualquer Google Drive, tem muitos outros, outras plataformas de sistema de armazenamento de nuvem, e nós vamos ter o acesso, e eu vou abrir aqui o projeto e dar o suporte que você necessita, via Skype, via telefone, via WhatsApp, sei lá, qualquer metodologia definida previamente lá na fase de planejamento. Então, esse projeto piloto eu acompanho do início ao fim, instruindo a equipe como montar, como elaborar o work set, por exemplo, se vai trabalhar com grupo, se não vai, se vai dividir o arquivo, se não vai, se vai, como será feita a compatibilização e a coordenação do projeto. Ok? Depois, isso em geral, eu não falei das datas, com exceção do planejamento. O planejamento, em geral, um mês, dois meses, às vezes, dependendo do porte da empresa. O B-Mandate, de um a dois meses também. A customização já vai sendo feita no decorrer da elaboração do B-Mandate. Então, embora a customização leve um, dois, três meses, dependendo da tipologia da empresa, ela é meio que concomitante com o B-Mandate, aí vem o treinamento. David, então, o treinamento começa no terceiro mês, é, terceiro, quarto mês. E pode demorar, de acordo com os objetivos, e de acordo com o volume de treinamentos, que nós vamos trabalhar, explicar as tipologias de treinamento na etapa, no vídeo seguinte. Tá? Essa fase de treinamento pode demorar aí, de seis meses, já, já, oito meses já aconteceu. Tá legal? Porque eram muitos treinamentos. Tá legal? O projeto piloto é o tempo do projeto convencional, não vai mudar. Tá legal? Depois que você está preparado para o mundo BIM fazer sozinho, aí sim você vai reduzir o tempo. Mas o primeiro projeto piloto, em geral, ele é o mesmo tempo que era no tempo do AutoCAD. Ok? Mesmo porque há testes, há um aprimoramento, as pessoas não têm tanta habilidade ainda com o Revit, como tinham no AutoCAD. Então, tem esse tempo aí necessário para fazer as coisas. Tá legal? Então, um projeto demora seis meses, um ano, é o tempo que vai levar essa fase de projeto piloto. David, você vai acompanhar a gente durante todo esse período, com todo prazer. Prepare o cafezinho, porque eu vou visitar você, não importa onde estiver, e lá a gente vai tomar aquele cafezinho, bater um papo, você vai me levar para almoçar, para jantar, você pagando tudo, obviamente. Não vai me levar, por favor, no Habibs, que eu vou ficar hashtag chateado. Tá legal? Certo? Aí vem a outra fase, a última fase, quase sempre, não é contratado. Olha aí. Mas, David, como assim? A fase de suporte é quando você tem uma equipe grande e tem uma rotatividade de funcionários grandes, é preciso um suporte. Tá legal? Mas, por que não é contratado? É porque o meu trabalho, o meu e de minha equipe, é ensiná-los tão bem que não seja necessário o contrato de suporte. Eu oferto, eu mando a proposta. Mas, em geral, entendeu? Eu quero começar e terminar o trabalho. Eu não quero ficar dois anos, um ano e meio, três anos, sei lá, em contato. Não, eu quero que ela tenha independência da consultoria. No entanto, nós temos esse serviço para ofertar. Órgãos governamentais, eu sempre digo, você é obrigado a ter um suporte. Por quê? Você trabalha com diversos projetos, uma prefeitura, por exemplo, uma secretaria de obras de uma prefeitura. Você tem diversos projetos, tem uma rotatividade grande, entra e sai membros, virou governo, sai todo mundo, votam. Então, nesse caso, é quase que obrigatório haver um contrato de suporte para manter aquela mudança até que ela esteja efetivamente consolidada. Ok? Bom, me fiz entender? Fluxo base de implantação BIM é isso. Vai variar de acordo com o planejamento de cada empresa. Vai variar de acordo com a situação de cada empresa. Ah, tem empresa que tem equipe interna. Tem empresa, construtoras, por exemplo, que só tem equipe de coordenação de projetos. Ela não tem a equipe de desenvolvimento. Então, o formato é diferente. Algumas implantações vão levar seis meses, outras implantações vão levar um ano e meio. Tudo tem a ver com o perfil, a tipologia, a expertise de cada empresa. Ok? Me fiz entender? Equipe, ok? Falei tudo direitinho, não esqueci nada. Fechou? Então, tá bom. A galera ali está dizendo que está ok. Então, seja bem-vindo ao nosso treinamento. Tá legal? E vamos aprender Revit. Tá legal? Esse vídeo, obviamente, você tem acesso. Você pode apresentar para um coordenador, apresentar para um diretor de uma empresa. Tá legal? Para que ele entenda, nesses 15 minutos aí que eu falei, sobre o que é um processo de implantação BIM. Implantação BIM. Mas, é óbvio que você pode, a qualquer momento, mandar um e-mail para mim, para entender melhor como isso funciona. Contato, arroba davidpintoconsultoria.com.br E vamos conversar. Eu vou explicar para você algumas coisas que talvez não tenham ficado bem claras. E você vai me contar um pouco do perfil da sua empresa, para que eu possa lhe orientar. Contato, arroba davidpintoconsultoria.com.br O meu site, davidpintoconsultoria.com.br Também tem outras informações. E você pode, através de lá, também fazer um estudo e procurar saber mais sobre o assunto. Ok? Bem, muito obrigado e vamos aprender Revit. É isso aí. E aí E aí Amém.